Oi meus amores, seja bem-vindo ao Podfax, ai meu Deus do céu, vai acabar o Podfax, pra alegria de muitos, pra tristeza de alguns, mas eu não poderia deixar de fazer os episódios que eu vou fazer aqui, então fique esperto, fique esperta, não perde os próximos episódios que tem aqui, eu tenho certeza que a missão do Podfax foi concluída com sucesso, eu sofri pra caramba, eu tenho sofrido pra caramba, não é fácil você manter uma parada independente, parece que você tá indo sempre contra a maré o tempo inteiro, o YouTube não te ajuda, não entrega suas coisas, o Facebook não te ajuda, eu ainda, que o meu próprio público não me ajuda, porque eu juntei um monte de gente ruim, que hoje querem me colocar na fogueira de qualquer jeito, mas a ideia do Podfax foi exatamente essa, a ideia de começar um podcast aqui, aconteceu quando eu tava gravando meu personagem em Pastorzão, que era um produto gospel, com mais de 200 milhões de views na internet, e eu recebi um amigo que era ateu, e que a galera sabia que ele era ateu, e aí quando eu fiz o vídeo com ele, a galera começou a detonar, e como era vídeo de esquete, a conversa antes e depois do vídeo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém participa, e eu falei assim, caramba, como eu queria que algumas pessoas pudessem ver isso, porque talvez elas pudessem ser libertas como eu fui. Por isso eu decidi fazer o Podfax, e desde o primeiro episódio, a gente não quis chamar a galera do gospel, a gente não quis chamar pastor, então no primeiro episódio a gente chamou um músico, no segundo episódio a gente chamou um outro comediante, no terceiro episódio veio o Bubis, João Bubis, comediante trans, veio aqui no terceiro, só que ainda não tava com muita moral, a galera ainda não tava assistindo, então meio que o pessoal falou, ah, não sei, acho que eu errei a frequência, e aí a coisa foi acontecendo, aí eu pude trazer aqui Toninho do Diabo, Alexandre Frota. Toninho do Diabo, gente, o João Bubis foi lá no meu também, é incrível. Eu trouxe aqui, trouxe aqui o pai de santo, o professor Sidney, pedi perdão pra ele, aqui ele chorou, a gente chorou junto, se abraçando aqui, e a galera batendo, e perde seguidor, e eu não tô nem aí com perder seguidor, só que tem gente que tá achando que eu tô ganhando dinheiro, você que tá falando assim, ele faz isso, porque ele tá ganhando dinheiro. Ô gente, vai ser babado. Põe o print do meu Itaú na pele. Quero mandar um abraço pro Itaú, que foi o parceiro e o patrocinador fiel, que ó, bem feito pra você, Itaú. Liberou o Liz, ele achou que eu tinha dinheiro. O bom de ter boa luz, e um áudio bom, é que o pessoal acha que nós temos dinheiro. Aí minha filha vinha e falava, papai, quero leite, e eu, filha, acabou o leite, mas tem episódios no podcast. Assiste o podcast, então ó.